Comitiva Aguimar Fagundes, uma das melhores do Brasil Alô seu Abelino, alô Epaminondas, aquele abraço Soltei uma boiada, sem ter dias pra chegar Da fazenda Porangaí, região do sul do Pará Seis meses de estradão, naquela estrada de chão Saindo de Uruará Todo dia, manhãzinha, na hora da oração Pedir ao Pai Eterno toda a sua proteção Nossa Senhora Abadia, aquela que sempre nos guia Segura na minha mão Mil e quinhentos bois, não é fácil de tocar E as águas do rio Xingu, nós temos que atravessar A atenção é redobrada, muito mais que na estrada Mas Deus vai nos ajudar Um dia de manhãzinha, isso eu não esqueço não Eu repiquei o meu berrante e a boiada seguiu em frente Foi lá na ladeira da velha, nesse dia estremeceu até o baixão Alô seu Bardola, alô seu Avelino, alôzinho Aquele abraço da comitiva Guimar Fagundes Alô seu Maurício Fraga, espera que eu tô chegando Levando sua boiada, dia a dia aproximando Oh, comitiva Guimar Fagundes Essa é a melhor do Brasil Segura Parazão Quero agradecer a todos que me deram pousada A todos caminhoneiros que eu conheci na estrada Aqui vai meu abração, nessa estrada de chão Fazemos a mesma jornada Alô seu Maurício Fraga, espera que eu tô chegando Levando sua boiada, dia a dia aproximando Saudade no estradão, do meu peito está sobrando Saindo no estradão, sem ter dias pra voltar Com mil e oitocentos bois, da fazenda Redemar Um trecho bem conhecido, de Altamira Maravá Saudade bateu no peito, a solidão não tem jeito Até já me fez chorar Com trinta anos de boiada, lutando no estradão Estrada de terra batida, foi chamada Poeirão Eu e onze boiadeiros, que muitos chamam vaqueiros E um berrante na mão A saudade bateu forte, hoje me fez relembrar Da fazenda São Francisco, da fazenda Redemar E do grupo Santa Bárbara, já toquei muitas gloriadas Daqui pro sul do Pará Talvez seja essa a última Uma boiada do estradão Pois o asfalto cobriu nossas estradas de chão Meu serviço não foi mais aceito Ficou saudade no peito, fui trocado por carretão Alô, Gaguinho do Pará Aquele abraço da comitiva Guimar Fagundes Segura a saco A todos os amigos, parceiros e companheiros Talvez seja essa a última boiada do estradão Talvez seja essa a última boiada do estradão Pois o asfalto cobriu nossas estradas de chão Meu serviço não foi mais aceito Ficou saudade no peito, fui trocado por carretão Aqui vai um abraço da comitiva Guimar Fagundes A todos os amigos, parceiros e companheiros Comitiva Guimar Fagundes Uma das melhores do Brasil